Essas imagens mostram quando mãe e filha caminhavam pela calçada. Veja que o tarado da moto preta e camisa vermelha passou por elas. Parecia ser um motociclista comum. Esse outro vídeo mostra que a rua estava praticamente vazia. Repare que o homem na moto preta, após passar pela cabeleireira e a filha dela de 14 anos, para próximo a uma árvore. No alto do vídeo, é possível ver que elas tentam correr, mas a cabeleireira cai na calçada. Assustado, o motociclista foge em alta velocidade. A mulher conta que ao se aproximarem do homem, percebeu que ele estava se masturbando sobre a moto. Eu vi ele parado embaixo de uma árvore, perto de um lixeiro, continuei andando. Chegou poucos metros dele, eu falei, vamos atravessar a rua. Eu falei para a minha filha, vamos atravessar a rua. Eu olhei diretamente para ele, ele estava com as partes íntimas de fora, fazendo movimentos. Eu assustei na hora, só gritei para a minha filha, corre. Quando fazia o laudo de corpo delito no Instituto Médico Legal, a cabeleireira diz que encontrou outras duas mulheres e três crianças que também teriam sido vítimas do tarado da moto preta. Tinha outras vítimas que falam que tem seis meses que ele faz com elas as mesmas coisas todos os dias. E pelo que elas falaram, se trata da mesma pessoa? A mesma pessoa. Pouco tempo depois, policiais militares prenderam no setor Barravento, também na região noroeste, este homem. Ao ser preso, ele confessou o crime e contou como agiu. Fiz molecagem lá. Não, o que você fez? Os ato obsceno lá. Não, fala, o que você fez? Você viu as mulheres, o que você fez? Conta. Aí eu, entendeu, eu segui elas, eu passei a mão no p***. Entendeu? Passei a mão no... Só isso? Fui, coloquei para fora e mostrei. Do outro lado da cidade, no setor Novo Horizonte, região sudoeste de Goiânia, esse homem que usa uma moto vermelha também estaria abordando mulheres nas ruas. Essas imagens mostram o motociclista passando na rua, minutos antes de abordar uma vítima. Através do telefone, a mulher conta que está traumatizada. Quando ocorre isso com você, você fica se perguntando o porquê. Esse vídeo mostra quando uma balconista foi abordada pelo criminoso da moto. Ela voltava da igreja com o celular e a Bíblia nas mãos, quando o homem na moto escura a seguiu. A mulher conta que o motociclista se aproximou, anunciou que era um assalto e pediu dinheiro. Ela entregou o celular, mas ele não quis o telefone. O homem desceu da moto ligada, se aproximou da vítima, abriu o zíper da calça e urinou na balconista. E aí eu senti que estava me molhando minha blusa, a minha bíblia estava toda molhada, meu celular, minha roupa, tudo molhado. E estava nublado, não deu para ver muita coisa assim. Aí logo ele falou que eu podia seguir. Veja que após urinar na balconista, o homem subiu na moto e foi embora. A mulher pediu ajuda na casa do vizinho. Quem foi vítima desses criminosos, que vem abordando mulheres nas ruas de Goiânia, não esconde a revolta e o medo. Eu fiquei em pânico, até hoje eu estou preocupada, eu já fico com aquele medo. Olha uma moto, já fica com medo. Já fico com medo, já fico querendo correr. Só quero, sabe, que tenha justiça para não acontecer com mais adolescentes, igual aconteceu comigo e minha filha.